Não tenho nada pra vender Não tenho nada pra comprar Não tenho uísca no anzol Nem nada pra pescar Não sou o dono das estrelas Nem tenho nada espacial Não tenho resto de cometa Guardado no quintal Não tenho conta na Suíça Nem quero crédito no bar Não quero um conversível Nem carro popular Não sou um homem que faz chuva Nem comando uma nação Não sou chefe ou presidente Não há potrôno na prisão Mas tenho você Tenho o teu olhar Tenho o sol e a lua Pra nos iluminar Tenho o céu mais que azul Arco-íris e luz Pro teu cabelo enfeitar Mas tenho você Tenho o teu olhar Tenho o sol e a lua Pra nos iluminar Tenho o céu mais que azul Arco-íris e luz Pro teu cabelo enfeitar Já tive muito o que fazer Já tive pressa pra chegar Já tive que sair torrendo Pra poder me atrasar Já fiz promessa na segunda E tive a terça pra quebrar Já passei a noite em claro Pra não ter que acordar Já vivi a descoberta De que não sabia viver Nem vivendo eu aprendi Só aprendi a aprender Já dormi no paraíso Sonhei com a manucleia Nem há nem as notícias da TV Irão me preocupar Mas tenho você Tenho o teu olhar Tenho o sol e a lua Pra nos iluminar Tenho o céu mais que azul Arco-íris e luz Pro teu cabelo enfeitar Mas tenho você Tenho o teu olhar Tenho o sol e a lua Pra nos iluminar Tenho o céu mais que azul Arco-íris e luz Pro teu cabelo enfeitar Mas tenho você Tenho o teu olhar Tenho o sol e a lua Pra nos iluminar Tenho o céu mais que azul Arco-íris e luz Deu o cabelo enfeitar